Senhoras e senhores, uma boa noite a todos Igor dos teclados em ritmo de seresta Pra você recordar canções inesquecíveis que marcaram época Simba! Só você não vê Finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra me convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E nada você sem mim Quem sou eu? Pra ter direitos exclusivos Afinal, amar demais passou a ser o meu defeito Que é bem possível que eu não tenha o direito De ser matriz De ser matriz Ele pode chegar Ele pode chegar Ele pode chegar Mas me prejudicar Está na hora Está na hora Está na hora Eu não tinha motivos nenhum Pra me recusar Se aos beijos Fui cair Fui cair em seus braços E pediu pra ficar Sabe o que se passou Ele nos encontrou Agora Ela sofre somente Ela sofre somente porque Fui fazer o que fiz E o remorso E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Pelo simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Era um bondigo Era um bondigo meu velho Que anda só me carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferente Ele cresceu com os tempos Do respeito e dos mais crentes Velho meu, querido velho Agora caminha lento Vou perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura incansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu estudo desde longe Eu estudo desde longe Em ti passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho meu, querido velho Agora caminha lento Vou perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Eu sou teu tempo Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Eu sou teu silêncio e teu silêncio e teu silêncio e teu sangue Sem pecado e teu sangue Sem pecado e sem perigo Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Se estou errado ou certo, não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade Ela é meu abrigo Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavra mais doce que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Ter cigarro é perfume do mato A bebida é água da fonte Teu shampoo tem a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo O meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero Você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo De caras marcada Essa droga de sonhos não vai Dar em nada Vigo vagando na rua Parei Em você Rigo dos teclados ao vivo Ritmo de seresta Pra você recordar Contatos para show Operadora 91 9 80 50 5 3 7 4 Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tenho um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei veraz Que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Vem Cada vez mais Vem Me faz feliz Por um momento apenas Fala de amor E das coisas mais amenas E diz que eu sou O bem da tua vida Vem Mente pra mim Mas diz coisas bonitas Fala de amor Fala de amor E daquilo que acredita Me faz sonhar Ouvindo a tua voz Vem Viver comigo as horas Mais serenas Fazer poesias Ou coisas Ou bicenas Pra te agarrar E te beijar Estou aqui Vem Vem Porque a saudade Amarga Minha boca A solidão Aquela ânsia Louca E desespera Eu não posso dormir Vem Vem E arranca Do meu rosto O que eu mereço Arranca Essa etiqueta Rasga o preço Mas vem por Deus Pra me fazer feliz Hoje que a noite Está calma E minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Torturando Esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Ao vivo Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Ou me queres Ou me deixas Não dá mais Pra conviver Para estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero Tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Esse teu jogo de caprichos Do teu modo Te pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se sou teu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Se fico já não sei Alguma coisa boa Sua dor designadamente Sofre Como eu sofri por ti também Sofre Que essa dor Vai machucando a gente Ama Um dia Das rosas Das rosas orquídeas E das violetas Que dava a ti Distraído Ambiente luxuoso Em que tu sempre vivia Tu deixasse Que mochasse Minhas flores Meu porquê de fantasia Agora Adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que te fiz Perdoa E serás feliz Feliz Por que não paras de relógio Não me faças padecer Ela virá para sempre Em breve o sol vai nascer Não vê Eu só tenho essa noite Para viver nosso amor Seu badalado me recorda E eu sentirei tanta dor Detêm as horas Relógio Pois minha vida se acaba Ela é a luz Que ilumina meu ser Sem teu amor Não sou nada Não tenho tempo Eu te peço Faz dessa noite Perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Para que não amanheça Eu te dei uma rosa Eu te dei uma rosa Se alguma vez foi amada Ontem é amor proibido Ai, 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 amor Você é o sonho Você é o sonho e minha solidão O abismo azul O eclipse e o nua jurás Ai, 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 amor Eu sou satélite Eu sou satélite De você Meu sol Universo de água natural Um espaço de luz Feito só Pra nós dois Ai, amor Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras eu fiz Iguais a essas Esse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco importa Se te vejo Tantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se faz beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como manda a receita Nossas formas se acham Nossas curvas se encaixam Na medida perfeita Esse amor é pra nós Na loucura que traz Esse sonho de paz Que é bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Da vida Lá fora Cada parte de nós Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Do concavo e do convexo Assim é o nosso amor No sexo No sexo No sexo Eu nunca pensei que esse amor Ficasse tão forte Ficasse tão forte assim Da forma que começou Fiquei surpresa sim Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito O momento certo Pra gente se amar Meio paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida Você foi pousar O boleta azul Me fez voltar a sonhar O boleta azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim Meu sorriso Borboleta azul Devolveu pra mim Meu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão De norte ao sul Vou carregar essa paixão De norte ao sul Vou carregar essa paixão De norte ao sul Vou carregar essa paixão De norte ao sul